O fim da história de Jó nos traz uma série de lições valiosas. A perseverança, a soberania de Deus, o encontro final com o Criador, tudo nos enche de expectativa e esperança de que as coisas finalmente vão tomar o rumo certo. Depois de ouvir o segundo discurso de Deus, Jó reafirmou o que já tinha dito antes. Reconheceu a sua pequenez e demonstrou sua alegria em ter a oportunidade de estar frente a frente com Deus. No que talvez seja o verso mais importante de todo o livro, ele diz, Quando temos a oportunidade de contemplar a Deus e a certeza de que Ele está conosco, não importa o lugar em que nos encontramos ou a situação em que estamos, a esperança brilha, a esperança brilha em nosso coração, em nossos olhos. Como o verso seguinte mostra, Jó ainda estava no pó e na cinza, mas o Senhor estava com ele e isso era mais precioso que qualquer resposta ou explicação. Podemos dizer que, apesar de tudo, Jó estava feliz, pois a fonte da vida e da felicidade estava próxima a ele. Depois de ouvir a confissão e a resposta humilde de Jó, Deus se voltou para os amigos, em especial Elifaz, Bildade e Zofar. Ao longo de todo o livro, eles disseram que Jó não teria a mínima chance numa audiência com Deus, mas agora eram eles que precisariam da intercessão do amigo, ou Deus não perdoaria seus pecados. O Senhor disse que eles falaram loucuras ao seu respeito, pintando-o como um tirano insensível e apenas a oração de Jó poderia livrá-los. Finalmente, enquanto Jó orava por seus amigos, o Senhor removeu dele a prova e lhe devolveu mais do que havia pedido, do que havia perdido. A primeira bênção que recebeu foi o consolo de irmãos e conhecidos, que logo vieram lhe ajudar e apoiar. Foi lhe dado uma nova fortuna, ele teve outros sete filhos e três filhas e ainda viveu, para haver até a quarta geração de seus filhos. Ao refletir sobre o primeiro capítulo deste livro, dissemos que Jó representava a Deus diante de todo o universo, pois todos olhavam para sua vida no momento que Satanás desafiou a integridade do Todo-Poderoso. Agora, podemos dizer que Deus respondeu o desafio mediante a confiança e paciência de um ser humano. Todos puderam ver, por meio do exemplo de Jó, o amor e a fidelidade de Deus para com aqueles que temem o seu nome e clamam por ele nos momentos de desafio. Até hoje, a história de Jó nos inspira, mexe conosco, quando passamos por fases difíceis e enfrentamos grandes desafios. Devemos nos lembrar, amigos, que ao longo da caminhada e até o final dela, há um Deus poderoso para recompensar e amoroso para consolar todos os que permanecem fiéis a ele. Terminamos o espetacular livro de Jó. Muito obrigado por me acompanhar diariamente com o Reavivados por Sua Palavra. Eu lembro a você que o mais importante é você ler a Bíblia todos os dias, todas as manhãs ou todas as noites, você ler, pedir a orientação do Espírito Santo para compreender, ouvir, você ouvir diretamente da fonte, ouvir a voz de Deus. E esses vídeos são apenas uma breve explicação, um complemento, aquilo que é importante é você ouvir a Palavra de Deus, é você ler e estudar a Palavra de Deus. Eu queria fazer uma oração. Obrigado, Deus, pelos momentos preciosos, lendo e estudando a Tua Palavra. Abençoa cada um de nós e se alguém está sofrendo, dê-nos a fé e a paciência de Jó. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Continuamos estudando a Palavra de Deus. Um grande abraço.